Música Fazer mais uma vez Porque você vale muito Eu tô com medo de ficar enjoado, de cagar, apagar mico, essas coisas, meu irmão, sabe? Gente, barcão, né? Plotaram o nome do Multishow e tudo aqui, ó as ondas Tem planta no barco, biodegradável, biodiversidade, joga na água aqui, ó, sobra só as piranha nadando Desse jeitinho, hein? O Multishow prosperou tanto em 2019 que arranjou um barco pra gente agora em 2020 A gente tá arrasando, a gente tá prosperando Abençoada por Deus e bonita por maquiagem, né, amor? Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Vira Multishow, comandante Lecha, tô pronto Música Mostra a habilidade que essa cintura tá mexendo, mexendo Vai no primeiro mar Ah, Deus, peraí que eu não desespero A gente tá se segurando aqui, né, que balança demais Música Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Música Que horas que a Lecha chega? Ela disse que não vem, amor, viu? Tô nome na ponteira, eu tenho celular Música 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 Chama Música Música Cheguei, galera Música 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 Hoje o verão Multishow vai ferver com essas duas maravilhas que eu amo Eu tô muito feliz com vocês. Eu tô meio convido. Viu? Foi? Ai, a gente é muito atriz. Fala, galera! Aqui sou eu, Alessio. Tô vivendo mais um dia de Vem Si na Vida. Que eu promovi aqui, mamão, um encontro pra lá de Badá. Maravilhoso. Eu tenho que mostrar meus convidados pra vocês. Eu amei a Alessio de apresentadora. Eu também amei. Já chegou a do dia com um barca adesivado. No meio do mar, entendeu? Tacando os convidados pra nadar. Bora. Bora. Venham que venham. Vocês agora vão conhecer o Big Su. Ai, adoro o Big Su. Vamos que vamos. Eita, tá quente. Mas aí ela vai ficar junto comigo se ela caiu. Eu caio também. Por culpa dela. Se você caiu, caiu. Ou seja... Vamos cair. Silêncio. Ação. Eu quero você fazer! Ação. 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 Meu Deus, amiga. Agora, o segundo salto. Já na plataforma, prepara! Ei, prepara! Tá preparada aí, amiga? Caramba que eu sou bom, homem! É difícil! Não vou te falar, eu só não pulei ainda Porque eu já tenho show saindo daqui, entendeu? Mentira! Eu achei que entrar, eu achei que adentrar, acertar o buraco do cisne ali no meio A vontade de rir é grande, uma rada de chorar é maior O que é o nome mesmo? Corrida de Sub! Prova física comigo mesmo, Crossfiteira Gente, eu não tô preparada mesmo Eu não tô mesmo não, eu morro de menor acelera 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 bem acelera muito devagar e o todo eu quero ouvir o barilho do pulo do mar profissional a gente chegou junta tá chorando tem uma água viva e tem uma água viva sai daí sai daí rápido rápido sério brincando a gente é muito ajeitado era a moça era amor meu deus não é verão não é a humilhação de show é ok tá falando no meu dente nem peito a gente com o meu dente pra eu estarei olhando pra mim tô ouvindo nada quem é ah eu acho que é a bairro na cistern amiga é sepultura que? vem 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 senta dã vem dã dã eu acho que é a bairro na cistern eu acho que é a bairro na cistern tá um rio durante a cistern parcial? é uma farcia aí por favor ficou nervoso quase é uma farcia aí por favor tá bem entendeu? deu a microphone ia? na verdade meu peito caiu posso? só um minuto que o bairro estava olhando que a gente estava falando da pedra Seguinte, meu nome é Lesha, eu tô com o Vitor Clem aqui, ele chamou o Sol, se vocês abaixarem o Sol, a Dias e o Vitor Clem vão cantar pra vocês. É, viu? Eu tô pra c**** nenhuma. Ô Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Não, 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 não. Saúde. Gente, houve, evoque, evoque, na pista eu arraso. Gente, houve, evoque, na pista eu arraso. Gente, houve, evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram, você me colocou em uma situação tão vulnerável, você sabe que eu não estou feliz, você sabe que eu estou tentando. Gostaram do meu passinho, hein, meu passinho? Porra, fala, moleque. Tá maluco, porra. Ó, quando a apresentadora fosse cantar, né, tinha que arrasar. Porra, queria cantar sentadão, mano, vai ser. Porra, Pedro, libera aí, Pedro. Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão. Te desejo tudo que dou, que o melhor tu já perdi. Ele achou que eu ia entrar e eu não entrei. Que isso, gostosa, lá vai tu gostar. Quando a vontade bater, vou chamar pra... A gente tava cantando a versão Proibidão, por isso que a gente tava rindo muito. Porra, tava muito difícil na minha mente de não vir a versão Proibidão. Abre o teu coração pra mim, Maria. Abre tudo pra mim. Não, ó. Opa! Essa aqui é música nova. DVD novo. Pô, tava bom. Cara, o barco vai afundar com a tua voz, não é? Cala a boca! É ruim que a gente baixa e acontece com a música. Agora a gente vai deixar a Laura ali abandonada. Um, dois, três, joga as duas vozes pro Ad Hand Rover. Levou que na pista eu arrasou. No Instagram o close, ela cometeu o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado, bichão foi pra estourar. Vai, 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 vai. Obrigada, gente! Obrigada, Verão Multishow! Eu amei estar com vocês aqui hoje. Fiquem com Deus. Obrigada! Uma salva de palmas pra nós que estamos aqui dentro de sete de amanhã. Pros convidados também. Aplausos Valeu galera! Aplausos Liberado!